Olá, tudo bem? Eu sou o Cretil e essa é mais uma aula aqui no curso de GnuLinux com o Debian do professor Cretil. A aula de hoje é a aula de virtualização hashtag 2, onde a gente vai fazer uma mamassa sobre a virtualização usando o KVE. Chegou aqui agora? Assiste a aula virtualização hashtag 1 para entender os conceitos de virtualização. Você pode acompanhar isso aqui na descrição desse vídeo ou lá no card no final desse vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre conceitos usando o que a gente vai usar e demonstrar aqui. Então eu vou fazer a instalação e vou mostrar alguns exemplos da gente usando efetivamente a virtualização. Está gostando aqui das videoaulas? Apoie esse canal, apoie o curso que vai ajudar mais gente que precise e que possa então aprender o GnuLinux de maneira consistente. Como é que você pode fazer isso? Você pode curtir o vídeo caso você goste, você pode compartilhar para outras pessoas ficarem sabendo disso, aumentar o alcance aqui do canal e os vídeos serem então sugeridos pelo algoritmo do YouTube. Se você quiser nos ajudar financeiramente, você também pode fazer isso lendo um desses QR Codes ou vendo na descrição desse vídeo como fazer. Bom, para você que chegou aqui agora, eu vou fazer um pequeno resuminho. O que nós vamos apresentar aqui é sobre a virtualização do tipo 1, também conhecida como bar metal, que é aquela virtualização que é feita pelo virtualizador, que a gente chama de hipervisor ou hypervisor, hipervisor ou supervisor, ou como você queira, é o hypervisor, que é alguém que está muito próximo do hardware, ou seja, ele é uma parte integrante do núcleo do sistema operacional, que é o kernel, através de um módulo. Então, tudo que vai acontecer na virtualização, quer dizer, quem efetivamente virtualiza é o tal do hypervisor. E como é que ele funciona? Bom, a gente vai precisar e vai mostrar aqui um outro programa que simula a máquina real, que a gente chama de virtual machine, ou VM, para os íntimos, na qual vai rodar um sistema operacional com os seus respectivos programas. Em mais detalhes, eu falo isso também na aula virtualização hashtag 1. Nos nossos exemplos aqui, eu vou usar o virtualizador, que eu acho o mais adequado, por vários motivos, uma porque tecnicamente é muito bom, é muito performático, pode ser usado tanto no seu desktop, para você fazer alguns experimentos, como os que eu faço aqui na aula, para apresentar instalações, para apresentar solução de problemas e tudo mais, eu uso esse virtualizador, mas ele também é usado em grandes empresas e corporações, com servidores de maior porte e tal. Então, o KVM é uma solução bastante interessante. O KVM, então, ele é um módulo do kernel, ou seja, alguém que está lá em ligação direta com o kernel. A gente usa também o QEMU. O QEMU é o emulador do hardware, então é ele que vai apresentar os dispositivos de hardware, para que o sistema operacional hospedeiro perceba como se ele estivesse efetivamente sendo executado em uma máquina real, física. A gente tem também a LibVirt. A LibVirt é um conjunto de programas que compõem uma API para comunicação, para gestão das virtualizações. Então, é através, de maneira indireta, mas através dessa API, que a gente coloca uma máquina, a gente liga uma máquina, que a gente desliga uma máquina, que a gente coloca para funcionar a virtualização da rede, define configurações dessa virtualização da rede, que a gente define todas as características das máquinas virtuais, sejam as que estão rodando, sejam as que vão vir a rodar. E, para ter acesso a essa API, existem algumas formas. Eu vou apresentar aqui duas delas. Uma delas é um programa chamado VIRCH, que é uma command line interface, ou seja, uma interface em linha de comando, na qual a gente pode passar, então, parâmetros e comandos para que o sistema de virtualização responda a eles. E a outra que eu vou mostrar também aqui, que é a que eu utilizo também aqui nas nossas aulas, que é o VIRT Manager. Então, o VIRT Manager é uma interface gráfica para comunicação com essa API chamada LibVirt, para ter o controle sobre a virtualização. Então, às vezes a gente ouve falar, ah, o que você usa aí para virtualizar? Ah, eu uso o VIRT Manager. Não, não usa. O VIRT Manager não virtualiza. O VIRT Manager é só uma ferramenta para administrar, local ou remotamente, uma virtualização. E não só virtualização, inclusive. Ele também consegue administrar containers do tipo LXC e LXD, que é um assunto, talvez, para uma aula mais à frente. Bom, quais são os recursos que a gente, então, vai definir para uma máquina virtual? Como se fosse uma máquina real. Então, a gente consegue definir quanto de memória vai ter a máquina virtual, quantos processadores, inclusive que tipo de processador, porque com essa estrutura a gente consegue também fazer o QEMU, emular processadores diferentes, de arquiteturas diferentes, do processador que é efetivamente o processador da nossa máquina que a gente está usando para fazer a virtualização. É claro que, quando a gente usa um processador de arquitetura diferente da arquitetura do hardware, hospedeiro. Então, a gente tem o hospedeiro e o hóspede. Então, aquele que hospeda e o que é hospedado. Em inglês, host e guest. Então, quando a gente tem uma arquitetura diferente no guest, na máquina virtual, da máquina real, no host, a performance é um pouco mais fraca. Mas pode ser também utilizada essa ferramenta para isso. A gente também vai definir, quando criar uma máquina virtual, se ela vai usar a BIOS, Legacy, lá, antiga, do MBR, ou se vai usar o EFI. Inclusive, é possível você, na máquina virtual, ter um ou outro, independente de qual seja o que esteja na sua máquina real. Isso é muito bacana para fazer vários testes. A gente também define dispositivos, dispositivos USB, dispositivos de vídeo, e toda sorte de dispositivos. Inclusive, com essa virtualização, a gente consegue até fornecer para a máquina virtual, o acesso direto a um dispositivo físico, de hardware mesmo. Então, não só a gente tem os hardwares virtuais, como a gente pode fazer com que a máquina virtual tenha acesso direto a um hardware físico. Isso nos dá uma gama de possibilidades bastante interessante. Os discos virtuais, um HD virtual, é, na verdade, por exemplo, um arquivo na máquina real. Então, quando a gente cria um HD virtual, por padrão, a gente cria um arquivo no formato QCALL2, que, fundamentalmente, é um sistema de arquivos. E ele é interessante, porque quando a gente, por exemplo, cria um HD virtual de 20 gigas, é criado na máquina real um arquivo para representar esse HD, mas ele não tem 20 gigas. Ele vai crescendo à medida em que o HD virtual vai crescendo, o arquivo vai crescendo. Quando a gente usa esse outro formato, chamado RAW ou CRU, aí a gente está falando só de uns e zeros mesmo. Então, aí, se a gente criar um HD virtual, que é um arquivo RAW, esse arquivo tiver 20 gigas, o HD virtual tem 20 gigas também. A gente vai poder ver um pouquinho disso quando, mais para frente, eu mostrar uma na massa aí, né? Um DVD virtual, então, além do dispositivo DVD, o que é o DVD? A mídia, né? Então, a gente tem o driver de DVD, que o QEMU trata de apresentar para a máquina virtual esse driver. Mas o que é o DVD? A mídia? A mídia é um arquivo, normalmente, no formato ISO. Então, quando a gente quer fazer a instalação e dar boot por um DVD, que seria o boot de um DVD, a gente, na verdade, está indicando para o driver virtual de HD ou DVD, de CD ou DVD, o uso de um arquivo ISO, que ele vai se comportar como se fosse a gente enfiando um CD e um DVD numa máquina, coisa que nas máquinas modernas nem existe mais, né? A rede. A rede é um negócio muito bacana, a rede na virtualização. Por quê? Porque quando a gente usa essa virtualização, a gente tem assim, então, eu fiz aqui nessa ilustração, a gente tem aqui a máquina real. A máquina real, aqui nesse exemplo, está ligada por um cabo a um roteador, que também é o Wi-Fi. Então, isso aqui é a máquina real. Então, essa minha máquina real aqui, ela pode estar conectada a esse roteador, tanto por Wi-Fi, como por cabo. E a máquina real, então, usando o processo de virtualização, vai criar uma interface virtual na máquina real. Então, a gente vai ter uma interface que é virtual na máquina real, para poder a gente conseguir conectar a máquina real, ou programas na máquina real, a programas na máquina virtual. E aí a gente tem o ambiente de rede virtualizado. Nesse ambiente de rede virtualizado, a gente tem um suíte virtual, então, é como se a gente tivesse, efetivamente, um suíte, onde a gente liga cabos virtuais, que são esses amarelinhos aqui, são os virtuais, não é? Ligando as máquinas virtuais a esse suíte virtual. Assim como ligando a interface virtual da máquina real a esse suíte virtual. De maneira que eu consigo fazer a comunicação entre máquinas virtuais, que a gente pode ter mais de uma rodando ao mesmo tempo, assim como eu consigo também fazer com que programas que estejam rodando na máquina virtual consigam acessar programas que estão rodando na máquina real e também da máquina real para a máquina virtual. Então, a gente tem como se fosse um laboratório, né? Então, todo um ambiente de virtualização de rede. Nesse sistema de virtualização, também vamos ter um servidor DHCP virtual, como se ele estivesse rodando aqui nesse roteador virtual. Para que serve esse servidor DHCP? O servidor DHCP vai servir para, por exemplo, fornecer sugestão de configuração de rede para as máquinas virtuais, de modo que as máquinas virtuais podem receber essa orientação e configurar suas interfaces de rede baseado nessas informações fornecidas pelo servidor DHCP. Por padrão, esse servidor, esse roteadorzinho, também faz o que a gente chama de NAT, né? Quando a gente coloca as interfaces de rede da máquina virtual no modelo de NAT, então, esse roteadorzinho virtual faz o NAT, que é o quê? Faz a tradução de endereços de rede, de modo que as máquinas virtuais consigam ter conectividade para a internet. Então, é possível, a partir de uma máquina virtual, acessando esse roteadorzinho virtual que faz NAT, envia as informações que vão sair pela sua rede real, de modo que a máquina virtual consegue ter acesso a, por exemplo, conectividade à internet, de modo que eu consiga instalar pacotes no sistema operacional, acessar serviços e todas essas questões que a gente tem numa rede real, né? E chegamos, então, ao nosso mão na massa. Nesse mão na massa, eu vou dividir em algumas etapas, uma delas, a primeira delas, é a instalação desses recursos todos, depois eu vou mostrar algumas coisas sobre o funcionamento, e aí eu vou apresentar as ferramentas de gestão, efetivamente, para fazer a criação de uma máquina virtual, para usar a interface em linha de comando, e para usar a interface gráfica Virt Manager, né? Então, com isso, a gente vai fechar toda essa composição do uso básico da virtualização, né? Então, vamos lá para o nosso mão na massa. Bom, eu estou aqui logado numa máquina real, com o nome do hostname é Always, né? Para a gente começar o processo, então, de instalação. Qual é a primeira coisa que você precisa saber? Será que a sua máquina tem suporte à virtualização desse tipo? Como é que você pode descobrir isso? Bom, com o LSCPU, você consegue ver as características dos seus processadores, né? Um, mais de um, aqui são quatro CPUs, né? Na verdade, dependendo de como sejam as coisas, aqui, ó, são dois cores por soquete, um soquete e duas threads por core. Eu falo disso também numa aula, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Essa é uma máquina que funciona tanto em 64 bits, quanto em 32 bits. Não é uma máquina das mais poderosas, olha, é um i3. E mesmo numa máquina sem grandes poderes computacionais, dá para você trabalhar com virtualização. É claro que você não vai conseguir virtualizar muitas máquinas simultaneamente, não vai poder ter muitos recursos, porque a máquina não dispõe de muitos recursos, né? Uma dessas características da CPU são esses tais flags, que indicam algumas funcionalidades que aquele processador ou aqueles processadores dispõem. O que é importante da gente ver aqui, e aqui eu passei, então, esse comandinho aqui, que é o grep vmx, que é o nome da flag, essa vmx, é o nome da flag quando o processador é Intel, se ele tem a disponibilidade de virtualização diretamente no processador, que é o que permite a gente poder ter a virtualização bar metal, a virtualização do tipo 1. E a gente vê aqui, e o grep aqui está todo coloridinho, que aparece essa flag vmx, indicando que esse é um processador Intel, que tem a possibilidade de se fazer virtualização com ele. Se a gente tiver um processador AMD, aí a gente pode usar esse comandinho aqui, que o nome da flag é svm. Repare que aqui não dá nenhum resultado, não porque eu não tenha condição de fazer virtualização, mas porque o meu processador é Intel, né? Então você descobre aí qual é o seu processador. Se a sua máquina for muito antiga, é capaz de não ter esse tipo de recurso. E aí você não vai conseguir, na sua máquina, fazer virtualização do tipo 1. Então você só vai conseguir fazer virtualização do tipo 2, e vai precisar então usar outra ferramenta para fazer virtualização. Muito bem, esses são os requisitos mínimos que você tem que ter aí. Quanto que você tem que ter de memória, quanto que você tem que ter de RAM, não tem um limite para isso. Mas é claro, se você imagina que você tem uma máquina com pouca RAM, você vai poder ter menos máquina virtual rodando, elas não vão rodar na mesma performance que rodariam em outros processadores, em outras máquinas com maior poder computacional. Aí a gente tem duas possibilidades de instalar. Relativamente a não muito tempo, o VirtManager, que é só o gerenciador da virtualização, o pacote do VirtManager no Debian, ele faz a instalação de todos os recursos da virtualização. Antes não era assim, antes poderia se instalar só o gerenciador gráfico de virtualização. Eu não sei porque que eles mudaram, mas enfim, agora é assim. Então, se você quiser usar o virtualizador e quiser administrar de maneira gráfica, seja na sua própria máquina ou a virtualização rodando em outra máquina, que seria uma administração remota do ambiente de virtualização, a gente instala o VirtManager. Se você, e aí todos os recursos, os demais recursos vão ser instalados, se você quiser apenas fazer a administração, seja local, seja remota, por linha de comando, basta instalar o Virt. Então, ao instalar o Virt, vão ser instaladas também as ferramentas de virtualização, mas não vai ser instalado o VirtManager, a ferramenta de administração gráfica. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai instalar a ferramenta de virtualização, de gestão de virtualização gráfica, que é o VirtManager. Então, o comando que a gente vai dar é o apt install VirtManager. E a gente vai poder ver aqui que uma porção de outros pacotes vão precisar ser instalados. Vou até dar uma olhada aqui para comentar alguma coisa sobre eles, como por exemplo aqui, libvirtdemon.sys, que é um serviço. Então, a virtualização, quando se dá, essa API é um serviço que você pode ter rodando o tempo todo na máquina ou só de vez em quando. Tem aqui um pacote chamado QEMU-KVM, que é justamente o QEMU e aquele que emula o hardware. E o QEMU-KVM é um pacote que faz as duas ligações. A gente vê também aqui que tem um pacote chamado QEMU-System x86, porque é justamente a parte do QEMU que vai emular máquinas dos processadores na arquitetura x86, seja de 64 bits, seja de 32 bits. É possível fazer essas duas formas se a sua máquina for 64 bits. E assim tem uma ferramenta chamada um pacote chamado QEMU-KEMU-Útios que tem uma porção de ferramentas para fazer a criação de discos virtuais, a conversão de formatos de discos virtuais, advindos de outras formas de virtualização. O VIRT Viewer que é uma ferramenta para simplesmente enxergar o ambiente gráfico caso tenha de uma máquina de uma máquina virtual em funcionamento e por aí vai uma porção de outros pacotes. Eu já os baixei antecipadamente para não demorar o tempo de download. Então eu vou dar o Enter aqui e a gente vai acompanhar aqui a instalação do virtualizador, do gerenciador de virtualização VIRT Manager e de todos os recursos de virtualização para que a máquina então esteja pronta para fazer as virtualizações que a gente precisa. Eu vi ali que passou o nome de um pacotinho que é o pacote que permite é o OVMF o pacote que permite fazer a máquina funcionar seja com BIOS ou com o EFI. É bem interessante porque você pode fazer não estou enxergando ele aqui agora mas é importante porque você consegue fazer com que a sua máquina virtual por exemplo funcione com o EFI que é aquele sistema que substituiu a BIOS mesmo que a sua máquina real não tenha isso habilitado ou você não esteja utilizando. Então é bacana para fazer vários testes e aqui a gente usou quando fez a instalação do Debian fizemos a instalação do Debian usando uma máquina com MBR outra com GPT com BIOS ou com EFI e eu fiz justamente isso foi definindo uma máquina virtual com uma ou com outra característica. O processo de instalação como você está vendo aí não é demorado de novo é uma máquina que não é muito performática são 27 MB de pacotes para baixar que eu já tinha baixado mas o processo de instalação também não é demorado está instalado. se a gente olhar aqui a gente pode fazer isso com o System CTL System CTL a gente pode ver o status do serviço que é o LibVirtD e ver como é que ele está e a gente vê que ele já está ativo e rodando esse é o padrão de um pacote do Debian quando a gente instala um pacote do Debian ele já tem que estar funcional nem que seja a funcionalidade mais básica então é assim a máquina já está pronta para virtualizar ela já está com o processo em funcionamento quer dizer o módulo do kernel já foi carregado nesse momento e o serviço já está em funcionamento então eu vou aqui para começar eu vou mostrar um pouquinho da ferramenta VIRG essa ferramenta VIRG ela pode ser usada de duas formas é uma ferramenta de linha de comando ela pode ser usada apenas digitando VIRG e ele entra num terminal então a gente tem aí um novo terminal um terminal uma forma interativa digamos assim de usar o VIRG e eu consigo inclusive ter um help aqui e ver todas as funcionalidades que tem no VIRG e estudar cada uma delas eu vou sair do VIRG digitando kit muito bem outra forma e eu recomendo que você dê uma olhada no manual MAN VIRG e veja todas as possibilidades que tem tudo que pode ser feito com o VIRG a gente pode criar uma máquina nova a gente pode colocar uma máquina para funcionar e uma porção de outras coisas editar configurações de máquinas virtuais criar redes virtuais com seus respectivos switches virtuais roteadores virtuais todo o processo pode ser feito utilizando o VIRG o que a gente vai ver aqui são algumas coisas bem básicas do VIRG então eu vou limpar a tela aqui e vou fazer o VIRG list menos menos all para ele listar as máquinas virtuais que foram criadas nesse ambiente de virtualização a gente vê aqui que não tem nenhuma máquina criada ainda então é óbvio a gente acabou de fazer a instalação não tem nenhuma máquina criada ainda vamos dar uma olhada na cola para ver se eu não esqueci nada dessa etapa aqui vamos lá com o HEAD inclusive para aproveitar para ver o HEAD que vai mostrar para o Pardão apenas as dez primeiras linhas então esse é o processo de instalação não é nada difícil instalou se você não teve nenhum problema que é o que é esperado eu estou usando aqui o Debian Buster eu costumo fazer sempre os exemplos usando a versão estável presumindo que você está usando a versão estável aí também embora você já sabe que aqui na minha máquina eu uso o SID que é a versão chamada Unstable mas aqui a gente usa a versão estável então instalou está funcionando e a gente vai dar uma pausa para eu preparar a próxima uma pausa aqui no mão na massa para eu preparar o próximo ambiente e logar nessa máquina e mostrar a virtualização já em funcionamento bom eu estou logado então aqui no ambiente gráfico da máquina real na qual nós instalamos o Virt Manager e a gente vai experimentar a coisa para ver se ela funciona por padrão ele vem aqui nas ferramentas aqui acessórios você vê o hábito de não usar menu atrapalha a minha vida aqui mas eu acho que é ferramentas do sistema onde é que ela está gerenciador de máquinas virtuais e vamos ver se a gente vai ter uma surpresa aqui ou não coloquei aqui no gerenciador de máquinas virtuais e vamos ver o que acontece aqui está lá tentando conectar no QEMU conectando e a gente chega aqui numa circunstância em que é preciso colocar uma senha então o que acontece aqui para poder fazer essa virtualização são precisas credenciais então a gente precisa estabelecer credenciais para poder usar uma das somas de fazer isso de maneira simples é colocar aqui a sua senha e as coisas funcionarem vamos ver se elas vão funcionar eu não gosto de fazer dessa forma porque essa forma é menos genérica essa forma que me solicitou essa credencial ela é menos genérica aqui nessa máquina real o ambiente gráfico que a gente tem é o MATE e no MATE tem o recurso de fazer essa autenticação mas se você aí usa um outro ambiente ou não tem essa forma de autenticação o que que eu vou fazer aqui então de diferente eu vou fazer o seguinte eu vou deslogar dessa máquina e vou mostrar o terminal de novo o terminal para a gente ver o que que é preciso fazer para não ter a necessidade dessa credencial ser colocada toda vez que a gente for usar uma máquina virtual né então eu vou aqui desloguei aqui da máquina virtual e eu vou chamar aquele mesmo terminal outra vez para a gente fazer então uma pequena alteração para colocar o usuário que a gente vai usar num grupo que é o grupo libvirt então eu vou fazer como isso logado como root eu vou adicionar o usuário vou adicionar o usuário creteu creteu opa creteu ao grupo libvirt e o usuário creteu foi adicionado ao grupo libvirt para eu verificar ó id creteu e a gente vê que o usuário creteu está no grupo libvirt né eu desloguei que é porque essa informação de leitura de quais são os grupos que um determinado usuário faz parte ela acontece justamente quando o usuário loga né então vamos lá novamente voltar para a conexão da vm tá ali bonitinho já estou de novo no ambiente gráfico para logar vou colocar a senha aqui do usuário creteu pera lá vamos colocar a senha aqui colocada a senha você repara que não é instantâneo aqui né porque eu estou logado na máquina real e estou usando aqui o protocolo xdmcp e a minha conectividade além de tudo é em wi-fi eu achei a forma mais adequada para mostrar aqui para vocês em tela cheia e facilitar o processo de gravação da aula né mas aí você vai poder fazer de uma forma que você achar mais adequada né e provavelmente você vai estar usando sua própria máquina então você não vai ter esses problemas de conectividade que eu estou tendo aqui que estão meio está meio lento aqui a aparição das coisas gráficas aqui porque no wi-fi aqui a coisa não vai lá muito bem mas vai ser suficiente para você perceber como é que isso funciona e não ter nenhum problema vamos aguardar aqui um pouquinho tá lá pronto estamos conectados aqui tá bonitinho aqui a máquina tá ok né e eu vou então agora rodar e a gente pode fazer isso também via linha de comando né enfim não sei o que prefere mas você sabe que eu gosto de fazer as coisas por linha de comando né mas vamos usar aqui o menu vamos lá em ferramentas do sistema e eu vou usar então aqui o gerenciador de máquinas virtuais que é o nome que se dá ao VIRT Manager e agora vamos ver se o comportamento é diferente daquele que foi da última vez lá e aí você repare que o comportamento foi diferente não precisou daquela autenticação eu acho essa forma mais genérica né e mais adequada para qualquer ambiente você aí pode escolher a sua diferente pode se autenticar toda vez que for fazer a abertura do programa de gerenciamento de máquinas virtuais e fica a seu critério a gente vê aqui que aparece esse que é o serviço efetivamente então o VIRT Manager ele se comunica com esse serviço né porque oferece a virtualização de modo que a gente tem aqui e aparece aqui quando aparece só esse que é 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 rodando na máquina que a gente está tendo acesso né eu já tomei como providência aqui para facilitar a nossa brincadeira eu baixei já para essa máquina um uma imagem de instalação do Debian do DVD número 1 do Debian então nós vamos ver aqui que nesse ambiente de gerenciador de máquinas virtuais o que a gente tem aqui é um ambiente para criar máquinas virtuais para colocar máquinas virtuais em funcionamento para administrar a própria máquina virtual também tudo pode ser feito aqui no VIRT Manager né então eu vou começar mostrando aqui um pouquinho do menu então aqui tem a possibilidade de fazer adicionar uma conexão o que que é isso é usar eu usar o VIRT Manager para administrar uma outra virtualização uma virtualização que está executando sendo executada numa outra máquina portanto uma administração remota do ambiente de virtualização então se você tem uma máquina mais poderosa e quer instalar uma virtualização nela e rodar a virtualização nela você pode usar o VIRT Manager para administrar essa virtualização que está na máquina remota sem precisar ir até ela né outra coisa que tem aqui no menu que nós vamos mexer daqui a pouquinho é a criação de uma nova máquina virtual para a gente experimentar e poder usar a gente tem aqui um menu de edição que tem algumas preferências né que a gente pode definir algumas características aqui do programa de administração né então se ele vai ou não colocar um íconezinho na bandeja do sistema né que é para você ver se ele está em funcionamento né aqui para mostrar os status de quanto em quanto tempo que vai ser mostrado as características os recursos que estão sendo utilizados da sua cpu virtual que está acontecendo né algumas definições aqui sobre as novas máquinas virtuais padrões para cada nova máquina virtual então se ela vai usar um servidor gráfico que chama-se SPICE que é o servidor gráfico que o virtualizador vai produzir e que a gestão de virtualização vai poder ter acesso à máquina como se fosse a tela da máquina para você enxergar e poder interagir com ela se vai usar dispositivos redirecionados de USB se o formato de armazenamento quer dizer quando a gente cria uma nova máquina por padrão uma das formas de criar uma nova máquina é também criando um novo disco virtual um novo HD virtual e aqui a gente define qual é o formato que a gente quer se é o padrão que é call 2 ou se é o padrão se é o outro formato que é o formato que eu chamei que é cru que é o formato raw o tipo de CPU também a gente pode definir aqui se vai ser a padrão que é o que nós vamos usar aqui se é um outro modelo de CPU se vai copiar a CPU do host e por aí vai né a gente também define aqui coisas sobre o console como é que vai ser o ajuste da tela e tudo como é que a gente captura ou não teclas e outros detalhes que você vai poder navegar aí e sacar o que é que precisa de confirmação se para desligar ou reiniciar uma máquina precisa de confirmação se para forçar o desligamento de uma máquina precisa de confirmação e essas coisas né a gente tem aqui também no menu no menu a opção essa opção que é ver né e a gente pode ver de maneira gráfica o que que a gente quer ver se a gente quer saber o uso da CPU convidada né o convidado aqui é guest né a máquina virtual se a gente quer ver o consumo de CPU do host que é aqui não traduziram né convidado traduziram e aqui não traduziram o host que seria o anfitrião acho que o tradutor esqueceu dessa palavra aí né o menu de ajuda que também acho interessante você observar inclusive porque aqui nesse menu de ajuda tem as informações sobre o VIRT Manager né quem foi que desenvolveu você pode ir atrás do site para obter informações mais detalhadas né e essas coisas né muito bem então vamos aqui para a criação da nossa primeira máquina virtual como é que a gente faz isso a gente pode ou clicar nesse íconezinho aqui que é para criar uma nova máquina virtual ou vir em arquivo a nova máquina virtual é importante você saber que você tem que estar já conectado ao serviço de virtualização local ou remoto na primeira vez que a gente usou a gente viu que já saiu conectando direto porque o meu usuário faz parte do grupo VIRT e está tudo em ordem se você colocar novas conexões aqui o teu gerenciador de máquinas virtuais vai tentar se conectar a cada uma delas né eu vou até mostrar isso aqui só rapidamente para você ver como é que é a gente clicou ali adicionar nova conexão e a gente precisa então definir algumas informações dessa conexão então demorando aqui um pouquinho é aquela coisa que já não é lá grande coisa nessa nossa máquina aqui né apareceu na outra tela está demorando nossa está demorando bem será que apareceu lá para baixo vamos ver ah está aqui então quando a gente vai adicionar uma nova conexão a gente diz que tipo de de hypervisual vai ser utilizado lá no serviço que a gente vai administrar dessa vez remota o padrão é que seja QEMU KVM mas pode ser também SHEM pode ser LXC virtuoso e por aí a fora quando a gente vai fazer em QEMU KVM o padrão é que a gente faça uma conexão remota via SSH para fazer a administração remota do ambiente de virtualização aí aqui você é claro o servidor vai ter que ter um servidor SSH rodando você vai colocar o nome de usuário host e tal e estabelecer uma nova conexão e administrar através do VIRT MANAGER uma virtualização remota aqui nós vamos então logo para criação da máquina virtual então vamos criar nossa primeira máquina virtual eu vou clicar aqui nesse botãozinho e a gente vai começar a responder uma série de perguntas para definição dessa máquina virtual eu vou usar inicialmente o padrão mas eu vou falar aqui das opções que tem aqui quais são eu posso fazer essa instalação essa criação de uma nova máquina virtual instalando um novo sistema operacional nela já logo de cara e usando para isso uma imagem ISO ou um CD-ROM como se eu estivesse usando um CD ou um DVD mas isso também pode ser feito usando uma instalação via rede usando uma instalação via o protocolo chamado PXE que é um protocolo de rede ou criar uma nova máquina virtual importando a imagem de um disco virtual já existente então são várias as formas de criar nós vamos criar aqui o padrão que é usando uma mídia ISO eu vou clicar aqui então no avançar aí agora eu tenho que selecionar qual é esse arquivo que é o DVD ou CD de instalação eu vou clicar aqui no botão navegar e a gente vai ver uma nova tela aqui que administra que permite que a gente crie e tenha acesso ao que é chamado de volume de armazenamento por padrão as máquinas virtuais e tudo vão para esse diretório aqui que é o barra var barra lib barra lib virte barra images esse é o padrão ele pode ser modificado a gente pode criar novos volumes de armazenamento que são chamados de pools aqui nessa instalação tem um chamado default até está cortando aqui por algum motivo isso pronto tem um chamado default tem um outro chamado isos como é que eu fiz para criar isso eu vim aqui cliquei no sinalzinho de mais para fazer um novo pool e eu vou então simular isso aqui não vou continuar o processo mas eu vou clicar no sinalzinho de mais ele vai mostrar aqui qual é o nome que eu quero dar a esse pool de armazenamento e eu vou indicar por exemplo um diretório seleciono um diretório na minha máquina e aí eu tenho um pool de armazenamento nesse pool de armazenamento acho engraçado quando a gente fala pool esse pool de armazenamento é o local onde a gente vai poder ter vários arquivos por exemplo eu escolhi um que eu coloquei no diretório barra home barra crete ou barra downloads é onde eu costumo colocar todos os cds ou dvds de instalação que eu pretendo usar para instalações virtuais e eu fiz um outro pool que eu chamei de vm que é onde eu vou colocar os discos virtuais das várias máquinas virtuais que eu venha a criar então como aqui a gente não vai precisar criar eu vou cancelar aqui porque eu não vou criar um novo pool porque eu já criei aqui os meus você aí crie os seus da forma que você achar a mais adequada então voltando para a criação da nova máquina virtual eu tenho que escolher uma imagem ISO ou um CD nesse formato padrão de criar máquinas virtuais eu vou clicar aqui no navegar e ele vai mostrar para mim justamente os pools existentes eu vou selecionar o de ISO e está lá a mídia Debian 10.6 AMD 64 DVD 1.ISO que é a mídia de instalação padrão do Debian Buster e eu vou escolher o volume e ele então vai escolher para mim já cliquei aqui escolher o volume e ele vai escolher e já mostra lá para mim aí agora ele precisa que eu diga qual é o sistema operacional que eu vou instalar em alguns casos isso é feio e é o padrão isso é detectado automaticamente quer dizer o sistema de virtualização consegue identificar na imagem que a gente escolheu que sistema operacional que é se ele não identificar a gente pode colocar na mão aqui existe a possibilidade de colocar alguns quando a coisa é identificada o sistema como um todo tenta se adaptar àquele sistema para produzir um resultado o melhor possível mais performático então como ele conseguiu identificar que é o Debian 10 a gente vai clicar aqui no avançar no avançar vem para uma nova tela em que eu vou definir quanto de memória RAM que eu quero que tenha na máquina virtual o limite aqui ele mostra que essa máquina real tem apenas 2 GB de RAM então o limite que a máquina virtual pode ter é a quantidade de gigabytes que tem disponíveis no sistema anfitrião no host a mesma coisa com relação a quantidade de CPUs a gente pode ter uma máquina virtual com até 4 CPUs porque o sistema anfitrião o sistema host tem 4 disponíveis eu vou usar apenas 1024 MB que é o mesmo que 1 GB então é uma máquina virtual que vai ter 1 GB de RAM e que vai ter apenas então somente um único processador vamos lá no avançar aí vem aqui a questão da criação de um novo disco virtual né eu posso habilitar um armazenamento para essa máquina ou não porque a máquina não é porque é uma máquina virtual que tem que ter um HD e eu posso fazer a criação de um disco padrão é 20 GB eu vou fazer um disco menorzinho de apenas 2 GB né então basta colocar o 2 aqui e posso também selecionar um disco se eu clicar aqui eu posso selecionar navegando pelos diretórios para usar um disco virtual que eu já tenha antecipadamente criado eventualmente porque eu fiz um backup de uma máquina virtual backup de uma máquina real né então eu posso escolher aqui no meu lugar aqui eu colocaria nesse pool chamado VM né então por exemplo se eu pegar uma máquina virtual que eu baixei via internet tem lugares para baixar isso que são chamados appliances né eventualmente tem disponível num formato diferente do formato do KVM né eu posso usar algumas ferramentas para fazer a conversão disso e aí então eu passo a ter um disco específico daquela máquina virtual e eu posso selecionar ele aqui né no nosso exemplo a gente vai criar um disco novo clicando aqui e eu vou dizer que esse disco é de 2GB aparece também a quantidade disponível de espaço na máquina real para fazer isso então vamos criar aqui um disco virtual de 2GB é claro que você aí com mais espaço provavelmente vai usar um disco um pouco maior até porque se você quiser instalar uma distribuição completa com ambiente gráfico e tudo mais 2GB é insuficiente aí chegou aqui na hora da gente colocar o nome que a gente quer para essa máquina virtual o padrão é usar o nome do próprio sistema que ele identificou eu vou chamar aqui de Buster porque eu acho mais bonitinho e a partir daí a gente tem todas as informações básicas eu posso já colocar aqui em dizer qual é que eu quero como é que eu quero que funcione a rede e o padrão é o padrão NAT é esse que eu vou usar eu acho que nesse primeiro momento não compensa nem comentar essas coisas aquele que eu expliquei na parte inicial dessa aula que tem a rede virtual tem um switch virtual tem um roteador virtual e as coisas todas vão funcionar e eu penso inclusive que vai atender a maioria absoluta dos casos de uso a gente tem um botãozinho aqui também que eu vou mostrar para vocês que é o de personalizar a configuração antes de fazer a instalação eu vou selecionar isso aqui para que a gente seja apresentado uma tela que vai possibilitar que a gente mexa em mais detalhes da máquina virtual antes de que ela dê o boot você viu que foram cinco passos então a gente tem essa tela aqui que mostra algumas outras características então eu vou dar uma navegada dela aqui para poder mostrar para vocês a visão geral aqui que mostra o nome da máquina o UID que foi criado para essa máquina virtual o tipo de Hypervisual qual é a arquitetura que tipo de chipset a gente pode deixar tudo isso no default especialmente agora no começo mas olha que interessante eu consigo definir aqui o tipo de firmware se eu quero o BIOS ou o FI nesse Virtmanager a gente tem que fazer isso na hora da criação da máquina depois da máquina criada a gente não consegue ainda com o Virtmanager alterar essa configuração é possível de ser alterada com o Virt mas com o Virtmanager não então se você pretende que seja diferente do padrão eu sugiro que você dê aquele cliquezinho lá para mexer nas configurações antes da criação da máquina virtual a gente também pode definir algumas informações sobre o tipo de sistema operacional definindo qual é que é o sistema operacional que a gente quer usar aqui as características da CPU quer dizer depois que você cria a máquina virtual você pode ainda modificar mudar quantos quantos processadores ela tem quanto de RAM ela tem aqui os processadores aqui a memória quanto ela vai ter aqui são as opções de inicialização como se eu tivesse aqui entrado no setup de configuração da BIOS para definir a ordem você vê que nessa primeira ocasião o dispositivo de boot que vai ser usado em primeiro lugar é o disco 1 mas no primeiro boot ele na verdade vai usar o CD para que no segundo boot ele já use o disco você pode mudar isso a qualquer momento para inclusive para fazer testes por exemplo poxa eu quero experimentar como é que seria usar um live CD naquela máquina virtual então você pode selecionar um disco um CD virtual e modificar a ordem de dispositivos na hora do boot aqui estão as definições do disco repare que ele criou aqui dentro não foi dentro do pool ou foi dentro do padrão porque eu não selecionei lá onde ele criar ele criou aqui dentro do barra var barra lib o arquivo que é o disco virtual dessa máquina virtual a gente também pode ver aqui que o disco de CD que está como se ele tivesse colocado dentro do driver de CD é aquele que a gente escolheu dentro do pool aqui a gente tem a interface de rede que a gente pode definir outros formatos também aqui outros funcionamentos também aqui o Mac Address que a gente também pode editar e assim outras coisas esse dispositivo Spice também é interessante mas a gente pode deixar aqui tudo padrãozinho então nesse primeiro momento vamos deixar tudo padrão está tudo em ordem aqui não vou mexer em nada eu vou iniciar a instalação dessa máquina virtual o processo começa e o que é começar é criar esse disco e já dá boot na máquina virtual aqui em funcionamento repare que aqui não roda lá muito rapidamente mas a gente está vendo aqui a máquina rodando e imediatamente aparece uma tela que é a tela do VIRT Viewer a tela de visualização da máquina virtual e a gente vê aqui que a gente tem o boot o group aqui não é o group na verdade é o Sys Linux porque quando a máquina boota em BIOS o CD de instalação do Debian mostra se ela botou no BIOS ou se ela botou o EFI a gente vê aqui que ela botou BIOS e aqui a gente pode selecionar o tipo de instalação que a gente quer fazer eu só vou dar um enter aqui para você ver a máquina está rodando e o processo de boot já foi feito chegou no bootloader e começa o processo de instalação efetivamente do sistema operacional na máquina virtual fazendo aquelas perguntas que você já viu aqui aqui a gente está tendo como eu estou remoto e tudo o tempo que demora para fazer a tela ficar bonitinha é um pouquinho longo dar essas coisas aí aparentes mas isso aqui você já está acostumado se você já instalou o Debian já viu esse formato eu não vou prosseguir com a instalação do Debian na máquina virtual porque eu acho que é desnecessário só vou mostrar aqui que a gente tem a possibilidade de nessa história aqui eu estou gerenciando apenas aquela máquina virtual e a gente tem um botãozinho aqui que é para mostrar o console da máquina a gente tem um botãozinho aqui para mostrar de novo que é uma é uma é uma é uma é uma lampidinha aqui para mostrar de novo as características da máquina e eu mexer em alguma coisa nas características da máquina algumas características a gente pode mexer com a máquina em funcionamento outras quando a gente mexe só serão levadas em consideração quando a máquina efetivamente for desligada e aqui a gente tem um botãozinho que vai nos ajudar em muitas ocasiões que é a possibilidade da gente mexer na máquina ou por exemplo forçar a saída é meter o dedão lá e desligar a máquina mas tem outras formas também você vê aqui que tem enviar chaves enviar chave então por exemplo se eu quiser na instalação do Debian você já sabe se acompanhou aqui no curso se não sabe vê lá que eu posso fazer o Ctrl Alt F4 para enxergar um outro terminal dentro da instalação e acompanhar se está tendo algum erro no processo de instalação e tal e a gente faz isso então clicando em enviar chave e clica como se a gente estivesse na máquina real clicado Ctrl Alt F4 Ctrl Alt F1 e etc então você consegue usar essas teclas mágicas na sua máquina virtual como eu não vou continuar o processo de instalação eu vou colocar aqui um forçar a saída para desligar a máquina no dedão e aí a gente então vai desligar a máquina virtual que a gente sequer fez a instalação né ele como a gente mexeu lá na configuração e deixou o padrão o padrão é toda vez que a gente for desligar uma máquina vira uma confirmação né você pode escolher clicando aqui em não pergunte novamente para desligar então se é no seu desktop se você desligar uma máquina por engano não dá muito problema mas se você está administrando um servidor virtual de virtualização talvez seja interessante manter isso aqui no meu desktop eu vou escolher não me perguntar isso de novo então quando eu mandar desligar vai desligar a mesma máquina sem me perguntar então essa tela aqui diz respeito exclusivamente a máquina virtual Buster e essa outra tela aqui diz respeito a toda a virtualização então a gente vê aqui que eu tenho nesse momento uma máquina virtual criada e ela está no estado de desligado né eu vou mostrar também vou mudar a tela aqui para mostrar para vocês lá no terminal de novo que eu continuo logado lá né para que a gente agora então veja através do Virch que a informação mudou né então eu vou rodar aqui ó Virch List menos menos all e vou ver que agora eu tenho uma máquina ela aparece aqui eu tenho uma máquina virtual a máquina virtual se chama Buster e ela está shut off ela está desligada e como é que eu ligo essa máquina sem precisar usar o Virch Manager usando o Virch eu posso fazer Virch Start e dou o nome da máquina que é Buster essa é essa é a forma mais simples dei um Enter aqui a máquina virtual entrou em funcionamento mas e cadê a tela da máquina virtual não tem tela não precisa ter tela né então dessa forma eu iniciei via linha de comando via interface de linha de comando iniciei a máquina virtual é possível inclusive a gente definir que uma máquina virtual entre em funcionamento toda vez que o servidor entrar em funcionamento então se você imagina que você tem um servidor mais parrudo e tudo que vai hospedar várias máquinas virtuais esse recurso é bastante interessante né a máquina virtual está rodando embora não esteja interagindo com ela nesse momento e agora o Virch List All vai mostrar que a gente tem a máquina Buster e que ela está no estado rodando né então com isso deixa eu olhar aqui a minha cola ver se eu esqueci parte importante dessa etapa né vamos lá na cola e eu então mostrei aqui os serviços ah esqueci de falar um detalhe lá durante a outra etapa eu só mostrei o status mas eu não mostrei se ele vai ou não ser executado sempre que a máquina entre em funcionamento então se você tem uma máquina que não tem muitos recursos talvez você não colocar a API em funcionamento logo de cara embora isso consuma muito poucos recursos né então eu eu rodei aqui o sistema CTL para perguntar se o serviço para LibVirt o que eu estou fazendo de errado aqui o sistema CTL is is enabled e vamos ver aqui LibVirt de.service e mostra aqui que está habilitado o que significa isso significa que toda vez que eu colocar a minha máquina para funcionar o serviço de virtualização a API do LibVirt vai também entrar em funcionamento se você não quiser e é isso você pode usar o sistema CTL e desabilitar esse serviço para ele não entrar em funcionamento e quando você quiser trabalhar com virtualização você põe ele para rodar com o sistema CTL e põe um start no serviço que é o LibVirt de LibVirt LibStart Start Lib não aparece aqui no competition porque ele já está rodando o best competition é bem interessante como já está rodando eu não tenho como dar start aqui mas assim você coloca o serviço de virtualização para funcionar muito bem vamos de novo olhar a minha cola eu mostrei aqui com o wish eu mostrei apenas o list all mas a gente pode mostrar como start a máquina com wish start e o nome da máquina se você não sabe o nome da máquina não lembra você pode usar wish start se você der o tab aqui e tiver o best completion ele vai colocar um dois pontos e mostrar uma porção de opções dentre elas domain e aí se você apertar aqui o completar não rolou do jeito que eu queria mas não rolou aqui o best competition do jeito que eu queria não então se você quiser saber como é o nome das máquinas vamos usar aqui o wish list menos menos all sei o nome da máquina é buster de novo eu botei start o best competition não completou porque a máquina buster já está em funcionamento se eu fizer um stop eu posso fazer também wish stop opa wish stop na completude menos menos domain é stop mesmo vamos ver aqui se você apertar wish e dar o tab ele mostra todas as possibilidades que a gente tem então vamos lá wish restart ou restore não stop stop eu nunca paro a máquina por aqui sabe para falar a verdade então eu não sei se é stop vamos ver se é stop e reboot por exemplo também tem aqui não é stop não nada como as coisas ao vivo para a gente mostrar se sabe ou não ou se está lembrado ou não tem o reboot aqui só para dar um reboot se eu aperto o tab com menos menos domain e se eu aperto aqui agora ele completa então o best competition completa porque a máquina não está eu posso dar reboot na máquina porque ela está rodando então máquina rodando outra coisa que eu quero mostrar aqui do 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 wish é as configurações daquele servidor aquela estrutura de virtualização de rede então eu posso usar aqui wish wish e se eu coloco aqui net a gente vai ver que tem uma porção de possibilidades de mexer em rede como por exemplo net list que mostra todas as redes virtuais que eu tenho por padrão a gente tem uma só e chama default e ela está aqui em funcionamento eu posso usar o net dhcp e com isso a gente vê opa esqueci aqui dhcp leases e o nome da rede que a gente tem e a gente vai poder ver aqui é como se eu estivesse olhando o log do servidor dhcp então eu consigo ver quais os mac adres de máquinas virtuais quais IPs elas receberam e coisas desse tipo como não tem nenhuma máquina virtual rodando aqui a gente não está vendo isso então com o wish a gente consegue ver isso e tantos outros recursos vou lembrar outra vez para você saber de tudo isso dá um man no wish não tem medo de ver manual manual é importantíssimo é uma forma muito adequada de descobrir o que é que tem para se fazer o que é que falta eu mostrar eu mostrei aqui convite manager como conectar falei rapidamente mostrei como criar uma máquina vou mostrar como editar uma VM mostrei como editar uma VM que é aquela de mexer nas características da máquina virtual e eu vou mostrar aqui no wish que a gente também pode fazer um edit editando a máquina dizendo o nome dela e o que é editar uma máquina virtual o que é efetivamente para a virtualização a máquina virtual a máquina virtual é um arquivo de configuração do que define essa máquina virtual e os respectivos arquivos que fazem parte dela o HD virtual que é um HD na máquina real o CD que eventualmente tem aqui é um arquivo também na máquina real se eu olhar aqui através do virg edit eu consigo e aqui ele está me perguntando como é a primeira vez que eu uso aqui qual é o editor de textos predileto o padrão é o nano que ele considera o mais fácil isso vai dar muita controvérsia mas o que é a definição da máquina virtual é um arquivo XML que é apresentado aqui que diz fundamentalmente as coisas que a gente definiu usando a interface gráfica então se a gente quiser mudar por exemplo alguma coisa na máquina virtual a gente pode usar digamos que no princípio não é a forma mais amigável mais tranquila de fazer isso mas a definição da máquina virtual é um arquivo XML que a gente pode alterar usando o virg edit não vou fazer nenhuma alteração nesse momento então esta etapa está encerrada a gente já brincou bastante com a máquina virtual e eu acho que já deu para ter uma ótima ideia de como isso tudo funciona eu vou fazer de novo uma pausa para mostrar mais algumas coisas ainda sobre a virtualização agora eu estou aqui na minha própria máquina e administrando via Virt Manager as máquinas virtuais que estão aqui na minha máquina aqui você consegue ver que como eu faço bastante virtualização aqui a gente tem aqui algumas máquinas virtuais nesse momento estão todas desligadas eu tenho aqui uma máquina virtual que eu chamei de Debian i386 que é uma máquina que eu fiz uma brincadeira eu instalei o Debian em versão i386 e depois sem reinstalar eu transformei ele em AMD64 tem a máquina Debian 10 que é o que a gente usa aqui em vários dos nossos tutoriais a 10.3 que é aquela que é o Clovis tem uma aqui que eu usei também nos protocolos de rede xdmcp que eu fiz uma espécie de team client e eu tenho duas máquinas virtuais aqui também bem interessantes uma delas rodando o Debian com o kernel herd o kernel GNU herd bem interessante também para fazer testes e tenho também uma máquina que eu tenho o Debian com a FreeBSD que é o Debian que usa o kernel FreeBSD então essa parte da administração do Virt Manager mostra a administração das máquinas então a gente pode parar máquinas ver o quanto que está consumindo de CPU de memória e assim por diante com isso a gente tem uma noção bastante abrangente já é inicial você naturalmente precisa experimentar testar e assim por diante para você conseguir usufruir bastante de tudo isso então a gente viu aqui no nosso mão da massa a instalação mostrei um pouco do funcionamento de como faz a criação de uma máquina virtual usamos o Virt usamos o Virt Manager então eu acho que com isso falta só a sua lição da Cal a lição de casa que é você olhar manuais usando o Man usando o Menos Menos Help fazendo as suas pesquisas para você entender de fato a virtualização então pesquisas e práticas são fundamentais gostou dessa videoaula quer apoiar você já sabe como deixa o seu joinha compartilha se inscreve no canal se você quiser nos ajudar financeiramente tem aí os QR codes para você poder fazer isso ou na descrição desse vídeo está com dúvida? me procura eu sou arroba creteu nas mídias sociais e você já sabe se não sabe ainda nos procure lá no grupo t.me barra curso guinu na próxima semana eu vou fazer uma aula ao vivo então como é que é a ideia? eu vou chamar os alunos que quiserem participar vou fazer a gravação da aula quer dizer para os alunos vai ser ao vivo se você quiser participar você vai poder fazer perguntas sobre virtualização sobre qualquer um dos conteúdos aqui que a gente já viu no curso e vocês vão estar ao vivo comigo eu vou responder as suas perguntas e tal e posteriormente a gente vai colocar essa mesma aula ao vivo no YouTube para outras pessoas poderem acompanhar a ideia de fazer essa aula a gente deve usar o JITSE sem que você tenha a necessidade de aparecer você não precisa aparecer não vai aparecer a sua cara então você não precisa ficar tímido nem nada só a sua voz interagindo comigo e a gente podendo tirar a sua dúvida que talvez seja a dúvida de outras pessoas eu acho que vai ser bastante legal se você quiser participar lá no grupo você entra em contato que eu vou te dar os detalhes do horário de como vai ser isso acho que vai ser bem legal essa forma de fazer um tirar dúvidas pessoal andou pedindo andou sugerindo e tal então eu resolvi fazer se você quiser participar será muito bem-vindo eu espero que você tenha gostado dessa aula e que ela sirva para você iniciar nesse mundo bacana da virtualização que vai permitir você ainda aprender mais sobre o Guino Linux então com isso a gente vai encerrar essa aula de virtualização e eu espero você numa próxima aula para novos aprendizados não fique parado não seja um fenestro alguém que já sabe tudo a gente sempre tem que aprender eu vivo aprendendo um abraço e até a próxima aula e até a próxima aula